Diretamente do caderno de receitas da vovó, mais um docinho que vai fazer você voltar à sua infância. Eu vou usar essas bananas super maduras que estavam dando sopa na minha dispensa. Aqui eu tenho 10 bananas, que dá mais ou menos 1,5 kg. É só descascar e colocar tudo dentro do liquidificador. E agora eu vou juntar 2 xícaras de açúcar e vou bater no liquidificador. Gente, se precisar dar uma ajudinha, vem aqui com uma colher e vai afundando. Pra conseguir bater tudo bem direitinho, tá? Ó, gente, como fica. Hum, cheirinho de banana, muito bom. Ó, fica bem lisinho, tá vendo? Vou ligar aqui meu fogo de médio pra baixo, tá bom? E vou colocar aqui tudo que a gente bateu direto na panela. Gente, escolhe uma panela bem grande e alta, igual a essa, porque a hora que começar a ferver, vai começar a espirrar, tá bom? Essa é uma daquelas receitinhas pra gente fazer com tempo e paciência. Agora a gente vai mexer o tempo todo, vai deixar apurar bem, tá? Sempre nesse fogo médio pra baixo. Olha, pessoal, como reduz. E tá vendo que já tá começando a soltar da panela? Então agora é a hora da gente entrar com o suco de um limão. E esse limãozinho aqui vai ajudar a deixar aquela cor bem escura, típica desse docinho de infância. Enquanto eu continuo mexendo aqui, conta aqui pra mim nos comentários, qual o seu doce de infância preferido? E eu vou adicionar 30 ml de água. A água aqui vai ajudar a dar liga e também a dar cor. Ó, gente, chegamos finalmente ao ponto, tá vendo? Tá uma massa só, como se fosse uma bola. Trouxe aqui uma travessa. Eu cobri com esses saquinhos aqui de levar pro micro-ondas, tá? E agora é só despejar. Com outro saquinho, eu venho aqui por cima. Cuidado que tá quente, hein, galerinha? E vou apertando devagar pra moldar o doce. Ó, gente, deixei bem ajeitadinha aqui. Mais ou menos nessa espessura de um dedo. E agora eu vou levar pra esfriar por 3 horas fora da geladeira, tá? Mas vou voltar amanhã, porque já tá na hora de ir embora, né, galera? Amanhã eu volto e a gente finaliza essa receita. Voltei aqui, ó, dia seguinte. A minha banana já esfriou muito bem. E agora eu vou desenformar pra gente ver como ficou. Ó, gente, ela fica um pouco grudentinha aqui, mas só ir puxando com cuidado que dá tudo certo, tá? Agora eu vou vir com uma faca e vou cortando barrinhas de mais ou menos dois dedos. E agora é só vir arrumando as pontas e fazer um corte no meio. Outra forma de servir esse doce também é cortar em quadradinhos, como se fossem pequenas balinhas. E agora, gente, pra dar o acabamento, a gente só vem com a suquinha aqui e vai passando cada docinho. Essas balinhas aqui, ó, eu vou colocar nesse vidrinho e eu vou dar de presente pra uma pessoa muito especial. Pequenos detalhes fazem a diferença, né, gente? Imagina receber um mimo desse, um presentinho tão saboroso como esse? E pra experimentar com vocês, eu vou acompanhar com um cafezinho preto, né? Docinho de banana, bananinha caseira com cafezinho. É tudo de bom. Gente, essa receita me faz voltar à minha infância. Hum, perfeito. Tchau. Tchau.